Boa noite família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer nosso senhor, obrigado meu Deus por essa oportunidade. E agradecer a todos vocês, um grande beijo a todos, sou muito feliz com tudo meus amores. Boa noite gente, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o que Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um bolo de goma que em 5 minutos está no forno o preparo dele é rapidinho, é só misturar tudo. Em 5 minutos aí você leva ele para o forno. É uma receita tradicional do Nordeste, tem praticamente todas as padarias para vender, não é isso mãe? E fica muito saboroso. Isso mesmo meus amores, a gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica, saborosa que é tradicional aqui do nosso Nordeste lindo e maravilhoso, né Sarinha? Sim. Então meus amores vamos lá, os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, 5 minutinhos preparo, e aí a gente vai levar para o forno e espera lá um tempinho e vai estar pronto. Aqui a gente tem 2 copos e meio de goma, ó, goma seca, tá? Aqui gente, eu já voltei para ferver, aqui tem 2 copos de leite, 2 colheres de manteiga ou margarina e 1 colher de sal. Esse leite já está fervente para a gente tacar aqui dentro. Aqui meus amores é opcional, aqui é erva doce, a gente vai colocar um pouquinho e aqui a gente vai, ó, misturar. Vou misturar para lá e misturar para cá. Gente, esse bolo, eu viajei com a Sarinha no ano passado, né Sarinha? Para Fortaleza eu não achei, pessoal. Eu fui nas melhores padarias lá de Fortaleza que a gente estava hospedada. Eu não achei esse bolo, eu não sei porquê que lá em Fortaleza não tem. Comenta aí nos comentários se na cidade de vocês, nas panificadoras, vende esse bolo saboroso aqui, gente. Aqui vende, tem um lugar que é 20 reais, a banda é 10, mas aqui na espadaria próximo ele é 15, a banda é a metade de 15, 7,50, 8 reais, varia, pessoal. Olha, aqui eu já estou conversando com vocês e aqui a goma já está sendo escaldada. Ó, aí o que a gente vai fazer? Eu vou deixar bem aqui, gente, o preparo é porque é isso, ó. Rapidão, você escaldou a goma. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar ali uns ovos e vou bater ali na batedeira rapidão e já já a gente volta para vocês, vai ver como é rápido o preparo desse bolo. Em poucos minutinhos, então até já. Então, meus amores, eu peguei três ovos, eu bati lá rapidão, ó. Tá aqui, ó. Os ovos batidos. Se você não quiser bater, você também pode só colocar, quebrar e ir colocando um por um. E aqui a gente vai misturando. O ovo na massa. Gente, sobre o fermento. Tem pessoas que colocam, tem pessoas que não colocam fermento no bolo de goma. Vai de cada um, tá, pessoal? Eu vou colocar uma colherzinha. Aí você pega uma forma, você unta com manteiga, margarina ou óleo. Eu gosto de colocar a minha óleo, gente, mas como o meu acabou, como já é a noite, eu não quero ir ali no supermercado, só comprar um litro de óleo. Então, amanhã eu vou lá comprar um óleo, né, Sarinha? Sim. E eu já passei margarina na minha, pessoal. Olha, eu peguei, passei margarina na minha. E vai ser assim mesmo. O importante é fazer pra compartilhar com vocês. Enquanto eu mexo aqui, Sarinha, eu queria pedir o quê? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais, e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. E muito obrigada por vocês sempre nos acompanhar, assistir, nos ajudar a compartilhar para que muitas pessoas que não conhecem as delícias do Nordeste venham aprender, venham fazer. Isso aqui dá pra você até vender, gente, ganhar um dinheirinho. Porque quem é que não quer tomar um cafezinho preto, um cafezinho branco com um bolo desse, né, Sarinha? Gente, contar um segredinho pra vocês que tá chegando agora no canal. Esse bolo é um dos meus preferidos. É que eu não gosto muito de coisa doce, então eu prefiro... Esse bolo é de sal, gente. A pessoa vai perguntar, é doce, é doce. Gente, ele é de sal. Ele é de sal. Aqui no Nordeste, raramente você vai achar uma panificadora que vende um bolo de goma doce. Tem, Sarinha? Nem existe. Não existe não. Mas tem pessoas que colocam, Sarinha. Mas se você quiser fazer ele doce, pode também, né? Esse aqui ele fica muito bom. Muito, muito bom, pessoal. Até eu vou ficar com vontade de comer. Olha, gente, aí a gente vai levar pro forno e já já a gente volta mostrando como ficou esse delicioso bolo. Então, até já, pessoal. Então, meus amores, voltando. Você vai deixar no forno de 30 a 45 minutos, gente. Ele fica alto, depois ele dá uma murchada. É normal, tá? Aí você vai... O meu ainda tá super morno, gente. Morno, morno, morno. Pega uma faca e você vê se já dá pra... Se ele já tá soltinho. Agora eu vou pegar aqui um prato. E a gente vai virar. Então, pessoal, a gente vai desenformar agora, tá? Peguei aqui o prato, ó. Tcharam, pessoal! Olha como... Olha, gente, vocês dá de ver, Sarinha. A fumaça, olha. Só que o outro lado eu achei mais bonito. Então, a gente vai virar de um lado pro outro. Então, pessoal, agora chegou aquele momento da gente partir pra vocês verem, gente. Se o de vocês se deixa esfriar bem, é porque eu quero que ele ainda vá hoje pro ar. Mas eu vou mostrar pra vocês a consistência, gente. Olha. Quando ele fica bem mais frio, ele fica melhor a consistência. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Olha, pessoal. Aí eu vou perguntar, pode colocar queijo? Pode, meus amores. Vocês podem colocar queijo de pacotinho, queijo normal, mussarela. Mas não precisa. Olha, ele já fica num aspecto bom. Olha, gente. Olha a lindeza disso. Olha. Aqui, gente, essas coisinhas pretas que a gente tá mostrando. É erva doce. É erva doce, pessoal. Olha, isso aqui com cafezinho. É tudo de bom, meus amores. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Ah, gente. Um pedaço desse tamanho aqui se vende. Geralmente se vende mais é de banda. Mas um pedaço aqui desse tamanho é R$3,54. E aí, gente, vocês vão fazer. Pode fazer que vai ficar lindo e maravilhoso desse jeito. Olha, gente. Ele não vai murchar mais, ó. Deixa eu tirar aqui um pedacinho pra vocês verem. Olha. Olha. Tudo de bom. Então, meus amores, eu gostei muito de fazer. Agora vocês já sabem que o meu bolo preferido é esse. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, se eu vim a colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau.